Aqui na CompuGraf, nós buscamos a excelência em tudo o que fazemos, e isso não é diferente quando se trata dos nossos colaboradores. Quando se quer atingir bons resultados, em qualquer empresa é essencial manter os funcionários engajados e com senso de propósito. Mas isso só é possível quando suas necessidades são atendidas e suas qualidades são valorizadas. Eu sou Annelisa Bidala, estagiária de marketing aqui da CompuGraf, e hoje, com três funcionários de áreas diferentes, o Ricardo Defende, a Adriana Barbosa e a Riana Fernandes, vamos entender como tudo isso funciona na prática. Então vamos lá. Para iniciar, gostaria que vocês se apresentassem. Quer começar, Defende? Tudo bom, eu sou o Ricardo Defende, trabalho em TI, sou gerente de desenvolvimento de plataformas. Mas eu comecei a trabalhar com computação lá nos anos 80. Alguns ainda nem tinham nascido aqui nessa época. Tinha um computador, um Apple II, com direito a gravador em fita K7. É uma coisa bem histórica isso daí. Já fico lembrando meus professores de faculdade quando eles falavam de mainframe. Depois disso, profissionalmente, comecei a trabalhar com TI na Força Aérea. Como eu já tinha um conhecimento de informática, fui alocado no CPD. Aí, começo era digitador mesmo, depois eu peguei e passei esse programador lá. Saindo da Força Aérea, comecei a trabalhar em comércio, indústrias. Fiquei nessa área até 99, quando eu tive a oportunidade de vir trabalhar na CompuGraf. Já conhecia a empresa de nome, já tinha um nome de excelência profissional na época. CompuGraf tem bastante história, né? No dia que eu vim fazer a entrevista, que o RH tinha marcado, eu não consegui vir fazer a entrevista. Teve um problema bem complexo na empresa que eu estava, a gente quase teve que virar a noite para conseguir resolver. Aí, no dia seguinte, só que eu fui conseguir falar com o RH, eles remarcaram a minha entrevista, o pessoal foi muito atencioso. Aí, eu fiz entrevista com o Zinho. Na época, ele era gerente de desenvolvimento de software, hoje ele é diretor. Ele achou que o meu perfil se encaixava mais para uma outra vaga que tinha, para analista de suporte de sistemas internos. Porque eu já conhecia o ERP, que é a CompuGraf, que estava implementando na época. E aí, em 16 de dezembro de 99, eu virei um CompuGraf. Uns 4 ou 5 anos depois, eu fui promovido para gerente da área de desenvolvimento de software. De lá para cá, atuei em várias áreas. Atuei na controladoria, administração de vendas. Fui até mesmo gestor do departamento jurídico, sempre trabalhando junto com a área de TI. Nunca desliguei dessa área. E é isso. Essa é a minha trajetória até aqui. Que legal. Uma grande trajetória, né? Desde antes da CG e agora aqui na CG, porque já faz um bom tempo que você está aqui, né? Quanto tempo faz? Vou fazer 24 anos, se não me engano. É, 99, 2023, é, 24 anos. Que legal. Aproveitando que você falou de RH, quer falar você, Drica? Aproveitando que você é da área? Claro, falo sim. Tudo bem, pessoal? Bom, eu sou a Adriana Barbosa, né? Mais conhecida como Drica, que eu adoro, que é um apelido de família, de amigos. Então, e é assim que eu me sinto aqui na CompuGraf desde que eu cheguei. Eu sou gerente de RH e estou atuando aqui há quase três anos, né? Uma empresa que eu escolhi para ficar, que é uma empresa que tem muito a ver com os meus valores pessoais. E eu sou muito feliz aqui em poder fazer parte desse time, dessa família, como a gente se chama aqui, né? De família CompuGraf, os CompuGrafers. Eu amo muito estar aqui e amo muito minha carreira. Então, para vocês saberem um pouquinho como que eu comecei, inicialmente eu fiz magistério. Eu fui professora, né? Magistério, nem sei se todo mundo conhece também, porque faz muitos anos. Era uma formação específica para a gente ser professor de educação infantil. E quando eu comecei o magistério, eu descobri a psicologia. E dentro de psicologia, uma atuação em recursos humanos. E aí eu falei, poxa, é essa faculdade que eu quero fazer. Então, durante muitos anos eu dei aula, eu fazia alfabetização para crianças, mesmo de seis, sete anos. Que foi uma paixão muito bacana. Com essa grana, eu paguei a minha faculdade com o que eu ganhava como professora. E eu sempre falava, eu quero atuar em RH, eu quero fazer parte de empresa, eu quero poder ter esse contato e relacionamento com pessoas. E aí eu iniciei minha carreira em RH em 1997, como estagiária de recrutamento e seleção. Mas aí eu fui crescendo e passando por diversas empresas. Fiz a carreira aí passando pelas áreas de treinamento, desenvolvimento. E quando foi meados de 2005, 2006, eu comecei a atuar como business partner. Que é uma parte de recursos humanos muito alinhada à estratégia de negócio da empresa. E foi assim que depois de algum tempo, já de experiência de estrada aí com recursos humanos, né? Então, passando por empresas de varejo, tecnologia também. Eu já tinha atuado numa outra empresa de TI, empresas de call center. Eu atuei em diversos segmentos aí que também fizeram com que eu tivesse muitos tipos de relações humanas. E isso vai fortalecendo a gente a cada vez gostar mais, né? E por isso que eu falo que eu sou muito apaixonada por essa área, de verdade. E aí eu comecei a atuar aqui na CompuGraf em outubro de 2019 com esse foco, né? Gerenciando o RH, fazendo com que a CompuGraf pudesse revisitar as estratégias de gestão de pessoas atreladas ao negócio, né? Para que a gente consiga cada vez mais atingir os objetivos tão positivos que a CompuGraf tem. Para chegar em 40 anos de empresa, né? Como a gente está, sempre se renovando. Então, eu faço parte dessa história aí da CompuGraf nesses últimos três anos. Do qual eu tenho muito orgulho aí para continuar nessa empreitada com todo mundo. Porque, de fato, é uma empresa que, apesar desses 40 anos, ela está sempre se inovando, sempre renovando. Então, parece sempre que a gente está numa empresa nova, né? Porque a gente não para. A gente está sempre pensando numa forma bem atual, bem moderna, de continuar atendendo os nossos clientes e o nosso público interno também engajando as pessoas cada vez mais. Então, essa é um pouquinho aí da minha história e da minha carreira em recursos humanos. Por falar em magistério, eu quase estudei com a Drica. É verdade, gente! Eu fiz magistério também no colegial. Fiz alguns anos antes dela, mas quase estudamos juntos. É, o Defende Sura sabe o que é magistério. A gente quase se encontrou lá atrás, né? E a gente veio se encontrar aqui e saber dessa história conversando aqui no dia a dia, né, Débora? Exatamente! Legal! Não nos conhecemos lá, viemos nos conhecer na CompuGraf. Pois é! E é interessante porque isso pode ter ajudado vocês na carreira de hoje, né? Porque nada é em vão. Então, outros estudos, outras faculdades podem ajudar a gente no que a gente faz hoje ou enxergar o caminho que a gente quer trilhar, né? E por falar nisso, a Rihanna também tem uma história parecida, né? De migrar de um curso para outro, de uma profissão para outra. Se apresenta para a gente, Rih. Conta um pouquinho da sua trajetória. Oi! Olá, pessoal! Eu também passei por algumas áreas aí. Eu sou a Rihanna Fernandes. Estou na CompuGraf há três meses como estagiária de design gráfico na equipe de marketing. Bem, eu sou advogada por formação. Não cheguei a exercer, assim, fiz algumas coisas pontuais. Tirei a OAB e tudo. Mas todo o meu conhecimento vem de consultoria. Até eu chegar aqui, foram seis anos como consultora de treinamento e desenvolvimento. Muitas experiências vivenciadas. Mas até que teve um momento que eu senti que o que eu fazia já não estava mais me brilhando os olhos. Então, foi então que eu resolvi mudar de área. Saí da consultoria. Me matriculei na faculdade de design gráfico. E cá estou. A CompuGraf me deu essa oportunidade de a gente começar uma área nova. Estou muito feliz e com o gás todo. Que interessante, Ri. E aproveitando que você já está aí falando, conta para a gente como que é seu dia a dia aqui na empresa. Bom, o meu dia a dia, posso dizer que é bastante mão na massa. E o que eu acho muito legal é que eu tenho total liberdade para me organizar aqui nas minhas demandas. Vale mencionar também que, mesmo sendo na modalidade home office, que eu já entrei na modalidade home office e vai continuar assim, A gente tem muita interação entre a equipe. Todo dia a gente está se chamando, a gente está em contato direto aqui. E acredito que assim o trabalho flui muito bem, né? A gente consegue aqui ter entregas consistentes. Sem dúvidas, esse contato é muito importante para as relações, mesmo que sejam online, né? Isso. E você, Drica, e defende. Contem para a gente um pouquinho do dia a dia na empresa, por favor. Bom, o dia a dia aqui é bem dinâmico, até porque o nosso RH é bastante generalista, né? Então, a gente atua em diversas frentes de trabalho. Então, desde o recrutamento e seleção, ações de treinamento e desenvolvimento. A gente faz um trabalho também de comunicação interna para manter sempre os colaboradores atualizados das principais informações, os recadinhos que a gente tem que passar, as comemorações, né? Então, a gente faz um trabalho aí junto com o marketing também, que seria essas estratégias de endomarketing para a gente manter os nossos colaboradores engajados. Então, são diversas comemorações de aniversários, aniversário de empresa, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças. A gente faz diversas atividades voltadas para essas comemorações também. Toda a parte de pagamentos, benefícios. Então, é um dia a dia muito dinâmico, porque cada hora a gente pode ter uma coisa pegando fogo ali, que a gente tem que correr e ajudar. Então, a gente tem uma equipe também bem diversificada, né? Dentro do time, pessoas que são mais especialistas num assunto ou outro, e aí dão todo o apoio para os nossos colaboradores. Então, o que eu posso dizer é que é um dia a dia dinâmico, cheio de desafios gostosos, assim, para a gente poder ajudar as pessoas. Então, bem intenso, mas com um time muito feliz, muito engajado, com muita vontade de sempre fazer o melhor, né? E eu acho que essa experiência que a gente consegue proporcionar para os compograferos, a gente sempre recebe muito carinho de volta também. Então, tem sido uma experiência bem gostosa o nosso dia a dia aqui, principalmente também com os desafios da transformação, né? Que a gente está fazendo na empresa, com novas propostas, de como a gente pode reposicionar algumas estratégias de gestão de pessoas. Então, tem sido dias de dia a dia aí bem intensos, mas bem gostosos, assim, porque a gente está sempre experimentando uma coisa nova e atuando de uma forma que vise aí trazer mesmo muitos benefícios para todos nós. Com a mudança que a gente teve de regime para o home office, o nosso dia a dia mudou muito do que a gente tinha antes para agora. A gente não gasta mais horas e horas de deslocamento diário. Isso daí melhorou muito a nossa qualidade de vida. Fazemos reuniões remotas no lugar de conversas rápidas no corredor, esse tipo de coisa. E estamos evoluindo e aprendendo a ser mais resolutivo. No meu dia a dia, especificamente, eu tento alocar parte do dia para conversar com os usuários, entender as demandas, buscar melhores soluções. A área de TI não tem que ser só uma área reativa, ela tem que ser proativa. A gente tem que ir discutir solução para conseguir melhorar realmente a vida de todo mundo. Bom, aproveitando o que você está falando, Defende, Todos vocês citaram a correria no trabalho, que é aquela correria que acaba sendo boa, porque é sempre bom a gente estar fazendo alguma coisa. Mas eu queria te perguntar, como que é o trabalho, assim, no meio da sua vida pessoal? Ele é uma preocupação constante para você? Ou você consegue conciliar tudo certinho? Dá para conciliar. Como a gente está ficando mais em casa, nessa época que não tem saído muito, então a gente tem assistido muitas séries. Aí a gente tem séries para ver com a esposa, séries para ver com o filho, séries para ver com a filha. Algumas séries que a gente consegue assistir todos juntos. Eu tenho problema de coluna, então eu tenho que fazer um pilates também, umas duas vezes por semana, para dar conta de ficar todo esse tempo sentado que a gente fica aqui. Uma das coisas que eu gosto de fazer é brincar com a minha cachorra. Eu tenho um schnauzer, que é o Bidu. Ela não é muito associada, né? Não gosta muito de cola, essas coisas. Com quem ela conhece, ela é bem carinhosa. Ela é minha acompanhada de trabalho. Enquanto eu fico trabalhando, ela fica dormindo aqui no tapete, aqui do lado. De vez em quando, ela está mais roncada. Essa é a parte do room office, né? Exato. Ter pertinho tem quem a gente gosta. O trabalho faz parte da vida da gente. Não tem muito como desassociar. Mesmo quando você não está trabalhando, eu costumo ter algumas ideias para atividades que a gente está desenvolvendo. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é viajar. Desde o começo do planejamento, e eu vivo planejando, escolher o lugar, onde a gente pode ir, qual é a melhor época do ano para se viajar, quanto tempo tem que ficar em cada lugar. E não só minhas viagens. Uma coisa que eu gosto de fazer é conversar com o pessoal e ajudar, compartilhar as informações, dicas, ajudar no planejamento. O pessoal vai viajar, normalmente fala comigo também para pegar dicas e afins. É uma das coisas que eu gosto de fazer fora do trabalho. Viajar é bom demais, né? Oh! Ri, e você? Para você, você consegue conciliar tudo direitinho? Ou o trabalho acabou virando uma preocupação constante? Não, eu consigo conciliar super bem. Eu sou da balada, né? Então, na sexta-feira, eu já termino o meu horário já pensando na minha balada. E eu consigo dividir super bem. Claro, existem, como o Defende falou, tem ideias que a gente tem no decorrer do dia. Eu sou estagiária, então eu tenho que cumprir o meu horário. Então, claro que a cabeça ferve de ideias, né? Então, eu estou sempre com o meu bloquinho de post-it. Eu sou a menina do post-it. Eu vou anotando tudo no post-it. De manhã, a minha primeira tarefa é colocar os meus post-its. E alinhar as ideias aqui para começar o meu dia. Mas eu tento fazer tudo de maneira rápida e ágil, né? Até para eu, de fato, as minhas horas livres serem livres. Então, eu consigo, sim, dividir bem. Ah, legal. Organização é a chave, né? E você, Drica? Você também tem essa de anotar em post-it? Consegue conciliar? Como que você faz? Olha, esse hábito de anotar em post-it, não. Mas eu concilio muito bem. Eu acho muito importante a gente conseguir organizar a agenda e ter o tempo livre para você cuidar das suas outras coisas. Para você estar com a família. Para você estar com os amigos. Para você ter um momento para você mesmo. E eu consigo fazer isso muito bem, sim. Até para manter um equilíbrio emocional, né? Eu acho que se a gente ficar também só o tempo todo ligado no trabalho, assim. Por mais que a gente goste, por mais que seja uma energia super boa de trabalho. Por mais que a gente faça o que a gente ama. Mas precisa, né? Ter o tempo para a família, ter o tempo para os amigos. Curtir, viajar, passear para algum lugar. Conhecer um lugar novo. E realmente, assim como o Défi falou também. O home office acaba trazendo coisas muito bacanas. De você ter um pouco mais de tempo até para encaixar tudo isso. Porque o fato de não ter o deslocamento até o escritório, né? Os dias que a gente fica realmente em casa. Você já está em casa quando você desliga o computador. Você já pode começar a fazer alguma coisa. Receber um amigo numa sexta-feira à noite. Eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito. É um hobby para mim, assim. A comida, reunir os amigos, partilhar momentos. Reunir a família. Então, eu gosto de fazer comidinhas, drinks. Receber pessoas em casa. Ou ir na casa de amigos, conhecer também. Às vezes as pessoas mudaram muito aí no home office, né? Então, também a gente acabou fazendo, curtindo um pouquinho. Casas novas, espaços novos. Aí que as pessoas foram se readaptando também. Eu gosto também bastante de viajar. Eu gosto muito de dançar. Então, todos os lugares que me ajudem a proporcionar um pouco esse momento com a natureza. Um momento de liberdade. Um momento de descontração, assim. Eu aproveito muito. Porque eu sou muito pessoa, né? Então, eu gosto de estar sempre com muita gente em volta. Mas também quando está aquele friozinho. Eu curti a minha casa. Assistir TV, série. Adoro as séries. Eu acho que hoje, estou com o Defende aí também. Eu acho que tem série para você assistir com a família, com o amigo, com o filho. Então, é super gostoso, assim. Esses momentos eu considero muito importantes. Porque faz a gente recarregar as energias, né? Para quando voltar aí na atividade do trabalho. A gente está com a cabeça mais relaxada, né? Então, é muito bom. Eu acho, eu considero, assim, super importante. Se a gente não tem esse tempo, a gente parar e repensar, reorganizar o tempo. Porque dá para encaixar várias atividades, sim. E é bem importante a gente se disciplinar para isso, né? Para conseguir ter uma vida mais saudável. Porque o emocional da gente estando legal, o físico também fica bacana. E a gente consegue estar mais inteiro no trabalho, na família, em todas as nossas relações de dia a dia, né? Sem dúvidas, Drica. É muito importante a gente estar bem, né? Estar feliz, ter um tempo livre. Para a gente ser até mais concentrado, mais determinado. Ser mais criativo no trabalho, né? E falando em trabalho, conta para a gente como que é a sua relação com a sua equipe. Gestores, funcionários, enfim. Olha, gente, é excelente, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem aqui na CompuGraf é, literalmente, as portas abertas, né? Ainda que seja um trabalho home office, todos os níveis dentro da empresa são muito acessíveis. Assim, não consigo ver essa coisa muito hierarquizada, né? Aqui os diretores, gerentes, coordenadores, analistas, estagiários. Todo mundo conversa com todo mundo de uma forma muito aberta, né? A gente participa de muitos fóruns. A gente tem feito muitos trabalhos aí multidisciplinares, né? Em busca dos objetivos estratégicos da empresa. Então, a gente pôde experimentar diversos momentos, assim, entre as equipes e entre os nossos líderes. Então, a gente tem essa construção de forma muito positiva aqui. O meu relacionamento, então, com os meus líderes, com a diretoria, com os meus pares e com a minha própria equipe é um relacionamento muito aberto, né? Muito gostoso, assim, que a gente troca muito. Então, é o tempo inteiro um ajudando o outro, um dando uma dica para o outro. Independente se é o chefe, né? Eu acho que não tem essa coisa de chefe aqui. A gente tem lideranças, né? Que estão à frente aí de alguns projetos. São líderes mesmo, positivos. As pessoas são muito colaborativas e isso faz com que tudo fique mais leve. A gente consegue ter muita assertividade, assim, nos nossos processos. Porque todo mundo é muito disponível para ajudar. E isso aqui é incrível. Sem contar o conhecimento, né? Técnico. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Eu já aprendi muito nesses três anos. Porque a Copografe tem um time de pessoas incríveis. Tecnicamente, muito preparadas. Muito legal, assim. Eu estou muito feliz, assim, de poder ter esse tipo de relacionamento. Que é um diferencial para mim aqui na Copografe. Essa liberdade é essencial, né? Justamente essa diferença que você falou entre a palavra líder e chefe. É realmente uma diferença. Porque nos dá liberdade de conversar, de dar ideia, de expor opiniões. Enfim. Rihanna, aproveitando que você e eu somos da mesma área, né? Do marketing. Conta um pouquinho como que é a nossa relação no dia a dia. Enfim. Bom, eu estou numa equipe, assim, que é maravilhosa. Como a Drica falou, realmente, assim, tem muita parceria. Muita ajuda. A gente não fica... Não se sente incomodado de pedir ajuda, sabe? Existe essa troca. É incrível. Eu acho maravilhoso isso. Com as minhas gestoras, assim, a gente se identificou super de cara. Eu acho que elas são líderes natas, assim. É muito legal ver como elas participam, né? Mesmo do nosso dia a dia. Como elas querem acompanhar e dão sugestão. E o melhor, assim, além das sugestões, é que elas escutam a gente também. Então, se a gente tem aquela ideia mirabolante, elas estão, sabe, assim, preparadas para ouvir a gente. E pensar na rota, no caminho, né? Direcionar a gente aí no melhor para a CompuGraf e para a equipe. Defendi. E você que já está há um tempo aí na empresa, né? Já deve ter convivido com diferentes pessoas durante esse tempo. Como que é a relação? A minha equipe, por incrível que pareça, é relativamente nova. 90% dela tem menos de três anos de CompuGraf. Tirando o Fábio Hiroto, que eu tenho o prazer de trabalhar já há mais de 20 anos com ele. A gente faz uma reunião diária. Compartilha os projetos, quem está trabalhando. Ver se tem alguma coisa pegando. E a gente aproveita para cuidar de um, cuidar do outro também. Ver se está precisando de ajuda. Se tem alguma coisa que a gente pode fazer para facilitar o trabalho. E não só o trabalho, na nossa vida pessoal também. A gente interage, a gente troca muito a figurinha da vida pessoal. Porque CompuGraf se mistura muito com isso, né? Com a vida pessoal da gente. Eu trabalho com o Zé Carlos, com o Zinho, também há mais de 20 anos. Temos um excelente relacionamento. A gente faz uma reunião semanal só para fazer um acompanhamento mais formal do que está acontecendo. E vamos trocando mensagem durante a semana, conforme é necessário. E a gente está aproveitando de vez em quando, uma vez a cada dois meses, alguma coisa assim. Fazer uma ida presencial à CG. Estreitar mais os laços, nos conhecermos mais. Como eu falei, a equipe é nova. Tem a Patrícia que entrou um mês antes da pandemia. O Hiroto, né? E o restante do pessoal entrou todo no home office. Então é um jeito da gente ir se conhecendo um pouco melhor, alguma coisa assim. Verdade, isso acontece no marketing também. Bastante gente é novo, entrou na pandemia. E a gente começou aí uns dias lá também no escritório. Justamente porque é muito bom, né? Às vezes a gente ver, trocar ideia, almoçar junto. Isso faz total diferença. Depois dessa pandemia aí, a gente acabou ficando um pouco mais em casa, né? A gente acabou pegando gosto por trabalhar em casa. Mas e aí, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, é bastante interessante. E eu comecei a perceber que várias equipes estão fazendo isso, né? E agora eu queria perguntar para vocês. O que vocês mais gostam sobre a cultura da CompuGraf? Posso começar? Até para complementar uma coisa que a Drica falou, que eu acho muito legal. Me corrijam se eu estiver errada, tá? É a horizontalidade que a gente percebe na empresa, assim como um todo, né? Todo mundo se ajuda de uma forma muito empática. Então, como eu também já falei antes, a gente não tem medo de pedir ajuda. E isso é muito legal, que é independente do cargo ou da área, né? Eu acho isso incrível, gente. De verdade. Olha, gente. Eu posso falar também, assim, sem sombra de dúvida, O que eu acho incrível aqui na cultura da CompuGraf É o respeito pelas pessoas mesmo. Tratar a gente como um ser humano, de fato, único, com a sua personalidade. Procurando olhar a gente sem nenhuma restrição, sem nenhum preconceito. Um respeito muito grande a todo tipo de raça, cor, religião, né? É uma mistura muito legal aqui de profissionalismo, de fato, de seriedade para o trabalho Com esse respeito e essa personalização do ser humano. E isso se estende muito aos nossos clientes também. Quando a gente escuta o nosso cliente falar, eles também dão declarações sobre isso, né? Do quanto a CompuGraf se preocupa em ter um atendimento diferenciado, personalizado, Que entenda, de fato, a necessidade do cliente. Que adeque essa necessidade àquilo que ele realmente precisa, né? Então, a gente não vende uma caixinha pronta. A gente faz uma coisa de forma personalizada para aquele cliente. E isso se estende muito para dentro da empresa, né? Dentro da empresa é uma prática muito natural. Então, assim, a ética, o respeito, a valorização do ser humano. Eu acho que isso é incrível. Eu sempre falo uma frase que, como uma empresa que é puramente tecnologia, Segurança da Informação, que trabalha com coisas assim tão tecnológicas, Consegue ser tão humana. Porque isso não é tão comum no mercado, né? Então, ela tem uma essência incrível de conciliar tecnologia e ser humano De uma forma que eu, nesses anos todos de carreira, nunca tinha experimentado. Então, eu acho isso incrível. Eu acho que isso é muito pautado pela formação e pela cultura do nosso fundador, né? O Sr. Jacques, que é uma pessoa incrível. E ele conseguiu trazer para a empresa e trazer profissionais para a empresa E manter essa cultura muito forte, dessa preocupação efetiva com o ser humano, né? De como a gente estreitar cada vez mais as nossas relações. O Def fez um comentário sobre isso, né? A gente estende muito, nas nossas reuniões, como você está, como está a sua família, Está precisando de alguma ajuda. Se a gente soube dos casos de alguma doença, de alguma coisa que... Uma situação delicada que alguém estivesse passando. A gente sempre estender a mão e a gente um falar com o outro e todo mundo se ajudar, né? Então, isso aqui é incrível. Faz o nosso dia a dia ser muito, muito especial. Então, são valores culturais que têm muito a ver comigo, né? E eu acho que é por isso que eu escolhi estar aqui na CompuGraf. É bem pelo que a... Por aí que a Drica falou mesmo. A CompuGraf é mais do que uma empresa. É uma família. Você tem essa preocupação com as pessoas, com os funcionários. Quando alguém está doente, não está bem, você vê pessoas de várias áreas que vêm te perguntar como é que o pessoal está, pede notícia. Do jeito que você imaginava que não tinha muito contato, mas as pessoas ficam preocupadas. Tem um primo doente e ali você quer saber como é que está, né? Pode não estar ali no dia a dia direto com ele, mas você fica preocupado. Outro dia que a Drica falou também, a ética. Isso não é um item negociável aqui. Ah, não pode. Você não pode querer dar um jeitinho de alguma coisa. Não é aceitável isso. Não faz parte do nosso jeito de ser. E aí é tanto pessoal quanto na empresa. Isso é muito importante. Dentro da cultura, a gente comemora as nossas conquistas, a realização. Isso faz parte de ser a família CompuGraf. A gente se ajuda muito na implantação de um produto, nas atividades do dia a dia. Seja na própria área, seja em outra área. Tem essa ajuda. Isso é muito legal. Na parte profissional mesmo, a gente incentiva os colaboradores a estudar, a se especializar. A CompuGraf tem um excelente benefício de estudo, de incentivo de estudo. Isso é muito legal. E o que a gente constrói na CompuGraf, esse relacionamento que a gente constrói na CompuGraf, ele não acaba quando alguém sai da empresa. Eu tenho excelentes amigos que eu conquistei na CompuGraf e não estão mais na CompuGraf. E a gente mantém uma relação muito boa. Isso é muito legal. Isso realmente é uma família CompuGraf. Que legal. Isso das amizades é ponto-chave, porque a gente vê muita gente conversando e falando que no trabalho não dá para construir amizades. E a gente percebe que aqui na CompuGraf é bem diferente. A gente construiu uma família, todo mundo próximo, todo mundo se ajuda. Enfim, é bem legal. E falando nisso, já que você está falando, Defende, você percebe por parte da empresa uma vontade de fazer os funcionários felizes? Sim, manter as pessoas felizes, manter as pessoas seguras. E, de novo, isso é a parte da família CompuGraf. Quando você está em casa, você vê os filhos, você não quer que nada de ruim aconteça com eles. Na CompuGraf, quando começou a pandemia, estava dando sinais que ia ser complicado, a diretoria decidiu colocar todo mundo em home office. isso antes do lockdown. A gente chamou o pessoal de ter o seguinte, todo mundo vai para casa, prepara tudo. Hoje, no final do dia, vai todo mundo embora. E só volta quando tivermos segurança para isso. Isso aí não foi do governo que falou que tinha que ser assim, a CompuGraf fez isso antes. A gente tem a festa de fim de ano, de confraternização. A CompuGraf sempre está indo em hotéis tops. Poxa, não é qualquer empresa que faz isso daí para os funcionários. E não é só para os funcionários, é para a família toda. O pessoal fica esperando o famoso sorteio de brinde do fim do ano para ver quem pode ganhar, alguma coisa, porque são plenos legais que ela faz. Isso faz as pessoas ficarem felizes, essa parte. Tem a política de vacinação de gripe. O RH vai lá, contrata uma empresa, vê quem quer participar. De novo, não é só os funcionários, os familiares também podem participar. São várias iniciativas que visam o nosso bem-estar dos colaboradores, a felicidade, isso daí é muito legal. E o legal é isso, que não é só com os funcionários, mas até envolve a família dos funcionários. Drica, você que é do RH, o que você acha, o que o RH faz que você sente que é muito legal para gerar essa felicidade, esse bem-estar dos funcionários? Olha, gente, isso foi uma das missões que eu recebi logo que eu cheguei aqui, e também em função da gente ir para a pandemia, que a gente recebeu uma orientação da diretoria assim, olha, eu não sei o que você vai fazer, Drica, mas a gente tem que manter as nossas festas, a gente tem que manter as nossas comemorações. Então, tudo aquilo que a gente fazia de forma presencial, então a gente tinha o aniversário do mês, a gente cantava lá na porta da sala da presidência, porque o nosso presidente gosta de participar do aniversário antes do mês e ter o sorteio do brinde, né, do presente daqueles aniversários antes do mês, a gente passou a fazer isso de forma online, então toda primeira sexta-feira do mês a gente poder comemorar os aniversariantes, então todo mês a gente tem essa comemoração, sem contar quando a gente faz o trabalho aí para dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, é uma festa, né, que quando estava presencial as crianças iam para o escritório, gente, isso daí não tem preço, né, agora não indo para o escritório, mas a gente faz algumas oficinas de brincadeira com as crianças e os familiares, e a gente leva um pouco desse amor e desse carinho para dentro das casas das pessoas, outras comemorações como o selo de melhores empresas para se trabalhar, que a gente faz uma comemoração, faz um suspense, manda alguma coisa para a casa das pessoas, para que a gente possa transportar a nossa felicidade mesmo para todo mundo, né, o quanto a gente é feliz de poder fazer parte de uma empresa que nos ouve, que está o tempo inteiro preocupada em fazer um trabalho realmente bom, de qualidade, de excelência, de melhoria, melhorias constantes, né, são aplicadas aqui na empresa, então, sem dúvida, os projetos todos de RH são com essa preocupação principal, manter as equipes felizes e engajadas, isso está, inclusive, nos nossos objetivos estratégicos, né, um dos pilares que permeia os objetivos estratégicos da empresa é manter as pessoas felizes e engajadas, porque a CompuGraf, de fato, acredita que o resultado só vem se as pessoas estiverem felizes, né, se as pessoas estiverem comprometidas, então, o que ela pode fazer o tempo inteiro para levar essa alegria para as pessoas, para as famílias, para estreitar os relacionamentos, fazer as festas, já tem gente me perguntando da festa de final de ano, né, e aí, Brin, onde vai ser esse ano? Porque é um momento muito gostoso, que a gente pode estar com todo mundo junto, levar os nossos familiares para conhecer, ter o brinde, e sem contar as outras campanhas, né, tudo que a gente faz aqui, e a gente faz comemorando a nossa plataforma de Hacker Rangers aí, que é uma conscientização sobre o que a gente vende, né, que é o processo de segurança da informação e privacidade, é uma festa, toda semana, né, a gente fica naquela competição super saudável, quem está ali primeiro no ranking, aliás, você me passou, hein, Ana? Que eu estava lá também. Olha essa Ana danada ali, me passando, que eu estava lá em primeiro, mas assim, olha que gostoso, a gente poder levar até coisas que são super sérias, levar também com uma certa alegria, né, com uma alegria que, ó, pessoal, isso aqui é importante para a nossa vida, é importante para o seu crescimento, é importante para você também se tornar especialista no que você faz, especialista no nosso negócio, e aí a gente comemora muito, né, eu acho que, poxa, é o que eu falo, quando um dos pilares do objetivo estratégico é ter as pessoas felizes e engajadas, eu acho que aí está todo o nosso esforço, né, o esforço da CompuGraf, de sempre ter uma equipe feliz mesmo, trabalhando com alegria, né, porque o dia a dia tem muita coisa e se não tiver felicidade, fica mais pesado, né, então com a felicidade a gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila, eu acho que isso acontece aqui de uma forma muito natural, é uma essência mesmo da empresa, né. A gente percebe esse carinho de pertinho, desde uma sexta, né, que vocês mandam em aniversário, em aniversário de empresa, até o parabéns que chega no e-mail, mostra como a empresa é próxima dos funcionários. Ri, você que está há três meses, já sentiu isso, já conseguiu sentir de pertinho? Primeiro, eu preciso falar que eu sou uma das pessoas super ansiosas com essa festa de final de ano, hein. Eu estou aqui super... Você vai amar. Bom, né, só a primeira a chegar e a última a sair. Então, gente, é uma coisa muito legal mesmo, eu estou há três meses, então, assim, são pequenas atitudes que eu vejo, que eu estou super acompanhando aqui, né, os kits de boas-vindas que a gente recebe, já vem todo quentinho, assim, sabe, já dá aquela alegria no nosso coração, assim, está super recente para mim, né. E aí, também tem, como a Ana falou, as lembrancinhas de aniversário, de tempo de empresa. Então, são pequenas atitudes que a gente vê e que, com certeza, isso engaja o colaborador, né, e deixa a gente mais feliz, claro. Exato. E não são só brindes e festas também, mas desde as pequenas coisas de, ai, alguém percebeu que você não está bem no dia, manda uma mensagem, está tudo bem por aí, está conseguindo fazer tudo, enfim, todas essas práticas vão ajudando a gente a ficar mais feliz, né, e mais saudável no dia a dia. E agora, para a gente, caminhando para o encerramento, eu queria saber de vocês uma prática adotada pela CompuGraf, que vocês consideram que todas as outras empresas do Brasil, do mundo, deveriam adotar também. Posso começar? Para mim, ao meu ver aqui, seria a prática do feedback. Eu acho isso muito importante, né, para manter aí o colaborador engajado, e pelo menos na nossa área de marketing, a gente tem muito feedback. Então, a gente tem as reuniões aqui semanais, e fora as reuniões, a gente tem esses momentos de feedback aí. Tem muitas empresas que só dão aquele feedback agendado, né, e que às vezes até perdem o tempo e passa batido. Mas, então, eu acho que isso é o incrível da CompuGraf, muito feedback, e eu acho que isso é muito importante e vale para as outras empresas também. Eu acho que poderia ser adotada essa prática que a CompuGraf tem com as pessoas, preocupação com as pessoas, não somente com os números. Isso é o mais importante, faz com que os funcionários queiram ficar nessa empresa e se empenhar cada vez mais. E outro item que eu acho que é importante é a excelência profissional que a gente está sempre buscando, de sempre ser mais eficiente, forma de melhorar nossas atividades, forma de ser melhor. Isso aí é uma coisa que eu acho que poderia ser aplicado por outras empresas. É isso aí, gente. Para mim, acho que tudo que eu falei aqui, que são as práticas da CompuGraf, de valorizar o ser humano efetivamente, é o que faz com que os resultados sejam melhores. Então, acho que essa preocupação as empresas têm que ter, e é uma preocupação da CompuGraf, mas é assim, não é aquela coisa que se faz só para colocar no papel, é uma coisa que se faz realmente com o coração. Porque a gente percebe, às vezes, algumas empresas que fazem ali só para estar estampado bonito, mas quando você vai ver na prática se isso acontece, não acontece. E aqui na CompuGraf, é muito natural, é um movimento natural de valorização das pessoas, de entender que as pessoas é que fazem o resultado da empresa ser melhor. Então, eu acho que o que as empresas poderiam fazer, que a CompuGraf faz de forma muito natural, são todos esses projetos voltados para a pessoa, para o desenvolvimento. Então, como o Def também comentou, uma empresa que investe no desenvolvimento, que paga um reembolso de estudo para que as pessoas estejam sempre se atualizando, é uma prática muito legal, além das outras práticas de preocupação, de felicidade, dos prêmios, dos brindos, do reconhecimento, essa coisa das portas abertas, independente do nível. Então, são coisas de essência, e isso são práticas que, assim, é fazer com coração, né? E eu acho que a CompuGraf faz isso muito bem, porque ela tem um amor pelo segmento que ela escolheu atuar, ela passa esse amor para as pessoas, para contagiar as pessoas nessa mesma empreitada. Então, eu vejo que isso, as empresas no mundo, se praticassem isso, acho que a gente seria bem melhor, talvez a gente não estivesse passando por situações tão difíceis, às vezes, e vendo pessoas adoecerem no trabalho, porque são maltratadas. Então, aqui não, aqui a gente tem uma alegria muito grande de trabalhar, isso transborda nos olhos e nas atitudes das pessoas, e faz com que a gente tenha sempre esse prazer, e esteja sempre muito feliz, muito engajado. Perfeito, gente. E o nosso papo vai ficando por aqui. Muito obrigada, Adriana, Defende e Rihanna, por nos contarem um pouquinho sobre como é ser um compo graf. Fiquem à vontade aí, caso queiram falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem e se despedir. Eu quero super agradecer a oportunidade, eu reitero, assim, tudo que, assino embaixo, tudo que foi dito aqui. Eu cheguei a pouco tempo, né, gente, mas, assim, como eu venho de uma mudança de carreira, eu me senti super acolhida, que eu só tenho a agradecer, sou muito feliz e estar participando aí desses 40 anos, né, da Compu Graf, e vamos junto. É isso, gente, muito obrigada. Bom, gente, eu agradeço também a oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, é um trabalho incrível, que faz com que a gente também se sinta muito à vontade de falar o que a gente sente, e eu acho que poder transmitir isso para outras pessoas é incrível, então queria parabenizar a cada um de vocês envolvido em todo esse projeto, e que bom que a gente pode fazer tantas coisas juntos, e eu queria agradecer também o apoio que vocês me dão, os feedbacks que eu recebo, as sugestões, as dicas, e me colocar muito à disposição aí de vocês para qualquer momento que vocês tiverem uma ideia também para ajudar a gente a fazer sempre uma Compu Graf melhor, eu estou aqui aberta para ouvir vocês, acatar qualquer sugestão, como a gente está sempre junto aí nisso, e aproveitar também para dizer para vocês que a gente quer mais pessoas felizes trabalhando com a gente, feliz, olha lá nosso site, nossas redes, compartilha com os amigos, as nossas vagas aí, para vir trabalhar com a gente, a gente quer muito pessoas assim como esses exemplos que a gente teve aqui hoje, de pessoas felizes, engajadas, comprometidas, então quem puder compartilhar nossas vagas, indicar para um amigo, trazer mais pessoas aí para ser feliz com a gente, fazer um sucesso aí na carreira, a gente está aberto para isso também, tá bom? Obrigada, pessoal. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar vocês, o marketing, por essa iniciativa, sou tímido, mas me senti muito à vontade nesse bate-papo aqui com vocês, muito obrigado. Então é isso, gente, obrigada mais uma vez por toparem participar desse bate-papo, agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, e que agora já sabe como trabalhamos para alcançar os melhores resultados. Espero que você tenha gostado e em caso de dúvidas, nos envie uma mensagem através das nossas redes sociais, que estarão na descrição desse vídeo. E ah, como a Adriana já disse, se quiserem fazer parte do time da CompuGraf e confiram as vagas disponíveis em nosso site ou no LinkedIn. Eu sou Annelisa Bidala e esse foi o podcast Como é ser um CompuGraf. Te encontro na próxima. Até mais.